Olá gente, tudo bem? Estamos aqui chegando na sede da ONG Banda do Fuxico aqui no Bom Retiro no coletivo fuxicultura.bandadofuxico. Aqui é a sede que existe há 5 anos, a ONG Banda do Fuxico aqui no Bom Retiro. É um espaço locado, alugado pelo nosso coletivo e pela nossa ONG onde existem vários projetos sociais que nós desenvolvemos aqui na ONG Banda do Fuxico. Então assim, eu vou mostrar um pouco o nosso espaço, por que a gente está fazendo parte desse projeto por que a gente está entrando neste edital para mostrar um pouco das nossas necessidades que a ONG Banda do Fuxico precisa. Então estamos entrando aqui, aqui são algumas produções que a ONG vem fazendo de fantasia de carnaval afro e aqui é o nosso estandarte e temos uma parceria aqui com a Escola de Samba Camisa Verde e Branco onde eu sou coreógrafo do Camisa. Bem, eu vou mostrar um pouco as necessidades que nós temos. Primeiro que nós estamos aqui há 5 anos, nós nunca tivemos a oportunidade de restaurar, né, reformar a nossa sede, né? A nossa sede vem passando por alguns problemas de infiltração precisamos fazer uma pintura dentro da nossa sede esse é um espaço que nós temos aqui no Bom Retiro então a sede precisa primeiro de uma pintura geral, né? temos aqui mais algumas produções de escudos e cabeças para o grande espetáculo que é o Máfrica e os projetos de carnaval então além dessa necessidade que nós temos que a ONG vem passando com encanamento, com pintura que tem muita filtração na parte da cozinha não sei se vocês estão vendo aí, olha então assim, a ONG tem essa necessidade de restaurar de fazer uma restauração, de fazer uma manutenção aqui, ó, está tudo infiltrando aqui a nossa cozinha também, está precisando de uma reforma vamos agora aqui para a parte de trás da ONG isso são tudo projetos que a gente desenvolve aqui a nossa parte externa que precisa também de uma reforma de uma restauração, de retoques aqui são os projetos que nós desenvolvemos, né? os projetos de carnaval, de figurino, de shows aqui nós estamos desenvolvendo agora um projeto de leques, de plumas esses são nossos figurinos que nós estamos também produzindo, restaurando que são asas, asas de anjos que nós estamos também produzindo para os nossos projetos culturais, sociais para tudo que a gente vem desenvolvendo aqui é o banheiro o banheiro precisa de uma reforma também ele está bem detonado, assim precisamos dar uma ampliada reformada reformada, valorizada então todos esses projetos que a ONG vem desenvolvendo, ela precisa de um retorno um apoio, né? para compra de cola, para compra de tesouras de material, para todo tipo de produção nossa mesa é uma mesa improvisada com ferragem e madeira que a gente achou na parte do lixo, né? a máquina que nós temos é uma máquina simples pela produção que a gente vem desenvolvendo os cursos que a gente quer desenvolver na ONG a gente precisa de máquinas overlock, né? novas para a gente poder continuar desenvolvendo nossos projetos aqui a escadaria que está bem detonada também precisamos de restaurar fazer uma manutenção nessa escadaria as paredes são muito sujas também porque como faz 5 anos e a ONG não tem recursos próprios a gente vive de projetos que a gente corre atrás apoio, doações quando a gente tem aqui é o banheiro, a parte de banheiro da ONG aqui é o camarim onde a parte que eu faço de guarda-roupa da ONG onde eu penduro todos os figurinos que são desenvolvidos para alguns projetos então eu fiz um guarda-roupa aéreo que a gente precisa desmontar e montar que ele está caindo na verdade ali está cedendo ela precisa de uma reforma aqui a parte externa da ONG onde a gente quer fazer um fechamento para desenvolver alguns cursos precisa também de manutenção de pintura dessa parte externa toda é um lugar onde a gente usa para poder montar as bancadas para desenvolver alguns tipos de cursos que a gente tem trocar o carpete, manutenção tudo isso a ONG Banda do Fuxico necessita por isso que nós estamos entrando nesse projeto justamente para poder conseguir esse recurso para poder manter manter os projetos para poder começar novos cursos novos projetos novas oficinas para o coletivo Fuxicultura que é o coletivo da ONG Banda do Fuxico então vocês conheceram um pouco a sede da ONG Banda do Fuxico existem mais alguns espaços que a ONG tem que precisam ser restaurados reformados esperamos poder estar e sermos contemplados neste grande projeto isso aqui é um figurino também que a ONG está desenvolvendo que é um figurino do espetáculo que nós vamos estrear em breve então vamos fazer várias roupas nesse segmento para os bailarinos para todo mundo poder desenvolver os nossos projetos esperamos estar e sermos contemplados neste grande projeto aí que é o projeto de apoio e manutenção de espaços para a ONG Banda do Fuxico bom dia com muita alegria